salve 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 rapaziada tudo certo com vocês boa tarde né começando a tarde hora do almoço para muitos já entra esse videozinho dando um gole d'água porque a gente vai falar sobre um assunto sensível a gente vai falar sobre um assunto que vem machucando todas as esferas do clube atlético paranaense que é em relação à famosa eliminação nas copas principalmente a eliminação na libertadores porque eu acho que esse que vem sendo o grande ponto de incômodo da torcida do atlético sabe pelo menos nos últimos meses ali depois da eliminação contra o bolívar acho que a torcida do atlético ainda não se conformou com a eliminação a disparidade entre os times era muito grande a diferença entre os times era muito grande e o atlético muito pelas falhas que cometeu no jogo contra o bolívar lá na altitude acabou abrindo mão de uma vaga que botaria o atlético mais uma quarta de final de libertadores que botaria o atlético numa posição de disputa contra o internacional que acho que seria extremamente equilibrada enfim daria outro outra rota né outro caminho para a temporada do atlético como tudo então ninguém digeriu essa eliminação contra bolívar a realidade é essa e a impressão e informação que eu não vim aqui só falar a minha impressão que o elenco vem sentindo demais nesses eliminações a mas coitados foi eles estão sentindo demais mas não foram eles que 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 erraram e geraram essa eliminação sim foram mas assim o jogador ele também é ser humano o jogador ele também é não é máquina sabe e o elenco do atlético ele vinha se acostumando a ter muito êxito nas copas era um elenco que vinha temporada atrás de temporada se superando e alcançando os seus objetivos via copas então numa temporada que as copas elas são um plano fracassado porque o atlético fracassou assim eu acho que já não grande vazio no elenco ao ponto de isso tá machucando até agora principalmente na autoestima dos jogadores e cara é aquilo que a gente fala do lado mental do jogo lado mental do jogo é fundamental para que esses caras eles tenham capacidade competitiva porque o atlético ele foi tão forte em 18 em 19 em 21 em 22 porque era um time muito confiante era um time que sabia que quando entrasse em campo para disputar contra qualquer um contra flamengo contra palmeiras contra estudiantes contra libertar contra santos contra atlético mineiro era um time que naturalmente crescia em muitos momentos a gente não sabia nem como mas o atlético crescia conseguia se impor assumir ali um papel de muita força em confrontos pontuais sempre foi um atlético de jogos específicos e isso fazia com que o atlético chegasse nos objetivos essa temporada não foi assim no próprio confronto contra o bolívar ficou muito claro que o atlético ele não conseguiu se impor então eu acho que isso gera uma desconfiança de fora para dentro eu acho que é que é inegável que existe essa desconfiança por parte da torcida do atlético em relação aos jogadores do clube mas também existe uma desconfiança de dentro para dentro os jogadores do clube eles estão vivendo um momento de insegurança e teve uma declaração do Thiago Heleno que eu quis trazer aqui para vocês que eu acho muito importante lembrando o peso que o Thiago Heleno ele tem no elenco do atlético a gente está falando de um Thiago Heleno que é um dos principais personagens desse elenco um dos principais líderes desse elenco ele dá uma porradinha aqui na montagem de elenco tá ligado eu vou até aumentar aqui para a galera conseguir ver melhor puxa aqui do nosso querido Vitianza a gente correu o risco de não chegar tem jogador que chegou sem condição de jogar teve que se adaptar física e tecnicamente para se juntar ao grupo importância da adaptação tá a importância da adaptação mas beleza não é isso que eu quero destacar é para ganhar libertadores o jogador tem que chegar e já jogar tem que poder jogar já na semana que chega então assim eu acho que isso mostra uma frustração grande sabe eu acho que essa frase aqui deixa muito claro uma frustração grande por parte dos jogadores aí você começa a ver também alguns jogadores caindo de rendimento como é o caso do Eric o Eric ele é uma peça que durante muito tempo era era quase que um cara ali de confiança e pô muita gente fala cara que o gol contra o Flamengo contra o Flamengo foi primordial para o Eric ele se encolher sabe um cara que só vinha crescendo um cara que vinha alcançando grandes objetivos no elenco do Atlético um cara que vinha alcançando grandes metas no elenco do Atlético se tornando um líder depois da eliminação contra o Flamengo ele começou a se encolher a Tiago mas assim não é o momento para o vestiário mostrar que é forte não é o momento para o vestiário mostrar que assim tem tem suas lideranças e óbvio que o vestiário do Atlético tem suas lideranças mas a gente está passando por um momento de mudança de vestiário muito forte né eu acho que o ápice do vestiário do Atlético foi 1921 eu acho que foram as duas temporadas que a gente tinha um vestiário muito forte em 19 a gente tinha no útil a gente tinha Jonathan a gente tinha o próprio Tiago Nunes que era muito forte nesse quesito a gente a personalidade do Bruno Guimarães a gente tinha personalidade cara de outros jogadores o Rony sempre teve uma personalidade muito forte você tinha Serino você tinha enfim Wellington que querendo ou não era um líder em 21 mano você tinha Tiago você tinha Santos você tinha Nicão esses três juntos eram primordiais ali para o Atlético tem muita força do vestiário mas você tinha Cittadini em em outro patamar você tinha o Kaiser que também tinha uma personalidade muito forte e eu acho que esse vestiário do Atlético ele tá passando por uma renovação ele tá passando por uma reconstrução e querendo ou não é um vestiário muito jovem então assim Canobio com o Edius a pele esquível vamos lá Vitor Roque mas e não que esses caras não sejam ambiciosos sabe esses caras eles têm ambição esses esses caras eles têm a vontade de conquistar o elenco do Atlético é um elenco ambicioso só que às vezes você precisa de mais às vezes você precisa que essa ambição dos jogadores de você precisa que essa ambição do do grupo como um todo ela também seja acompanhada de experiência então assim eu vejo mais a falta de experiência no vestiário do que no comando técnico é um vestiário do Atlético ainda cru e isso é natural numa reformulação isso é completamente natural numa reformulação vocês sabem que eu gosto de trazer paralelos do futebol europeu me vem muito na cabeça que tá acontecendo com o livre o que que você não tá passando por uma reformulação por aí chega uma cálista aí chega eu esqueço como fala o nome daquele hongruz Bozlai se fosse lá e sei lá tá ligado aí chega outro jogador de Gravenberg cara então você você muda ali suas referências você muda o mecanismo modus operandi do vestiário até encontrar o modus operandi vencedor novamente futebol é feito de ciclos e e para você ter um ciclo você precisa de um entre ciclo o desafio do Atlético é fazer com que esse 2023 seja um entre ciclo importante para que em 2024 a gente já esteja forte competitivo novamente com a moral elevada com a autoestima elevada mas assim ver um líder como o Thiago Helena mostrar a frustração da eliminação na Libertadores para mim é é forte sabe para mim é pesado e para mim faz refletir muita coisa do que o Atlético poderia ter feito melhor assim é uma temporada que eu acho que a gente vai ter que levar bastante para frente para para olhar para trás e falar cara isso não deveria ter sido feito dessa forma ou isso deveria ter sido feito de outra maneira enfim rapaziada falar sobre o mental dos jogadores às vezes parece um pouco chato sabe porque acaba sendo um cenário de porra esse cara ganhou muito esse cara tem muito dinheiro mas são esses caras que vão tentar levar a gente para próxima Libertadores e e sentir eles com essa autoestima baixa me incomoda sentir eles mal me incomoda porque a gente precisa de uma resposta mais rápido possível e não que eles não estejam jogando bem mas assim eu acho que a falta de resultado também tem muito esse lado mental muito 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 esse lado mental pessoal beleza pessoal tamo junto a nós forte abraço valeu